Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E o governo confirmou para hoje o anúncio da meta fiscal para o ano que vem. Paula De Horte tem as informações ao vivo do Palácio do Planalto. Oi, Paola. Oi, Daniela. Daniela, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles deve chegar daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto para se reunir com o presidente em exercício Michel Temer. O tema dessa reunião é a definição da meta fiscal de 2017. Participam também da reunião o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, e da Casa Civil, Eliseu Padilha. Logo depois dessa reunião, os ministros devem fazer uma coletiva com os jornalistas para anunciar essa nova meta para o ano que vem. A meta fiscal é aquela economia que o governo promete fazer para manter a dívida pública sob controle e efetuar o pagamento de uma parte dessa dívida. Ela é baseada na expectativa entre tudo aquilo que o governo vai arrecadar, ou acha que vai arrecadar, e tudo aquilo que o governo vai gastar. Ou seja, é tudo aquilo que o governo ganha menos tudo aquilo que o governo gasta. Se o resultado, se esse saldo for positivo, aí há um superávit, e se for negativo, há um déficit. Essa preocupação com os temas econômicos também aparece na preocupação do governo com o pedido de urgência que foi retirado de cinco projetos de lei que tramitavam na Câmara dos Deputados e que estavam bloqueando a pauta da Câmara dos Deputados. Essa retirada do pedido de urgência foi publicada hoje no Diário Oficial da União, e a ideia é que os parlamentares priorizem os temas do crescimento econômico para que se possa retomar o crescimento da economia brasileira. Entre os projetos que o governo gostaria de dar prioridade estão a renegociação da dívida dos estados com a União e a limitação dos gastos públicos no Brasil. Daniele? Obrigada, Paulo, pelas suas informações ao vivo. Boa tarde para você. Amanhã, a Receita Federal vai abrir a consulta ao segundo lote do Imposto de Renda. Quase um milhão e meio de contribuintes estão incluídos nessa etapa. Vão ser liberadas também restituições de quem caiu na malha fina entre 2008 e 2015. O pagamento será feito no dia 15 de julho. Geralmente são liberados sete lotes do imposto a cada ano, entre junho e dezembro. Todos os detalhes estão no site receita.fazenda.gov.br E um estudo inédito sobre os riscos cardiovasculares em adolescentes foi apresentado agora há pouco no Ministério da Saúde. A repórter Natália Mello acompanhou a divulgação e conta pra gente. Oi, Natália. Boa tarde. Boa tarde, Daniele. Pois é, o estudo que traçou o perfil alimentar do adolescente mostrou que os jovens estão trocando a água e as frutas pelo refrigerante que já ocupa aí o sexto lugar entre os alimentos mais consumidos entre os jovens dessa faixa etária entre 12 e 17 anos. Além disso, o estudo também mostrou que 56,6% dos jovens fazem refeições em frente à TV, o que aumenta aí o risco cardiovascular. E uma das ações do Ministério da Saúde é garantir alimentos mais saudáveis na merenda escolar. Dentro do nosso programa Saúde na Escola que é uma portaria conjunta nossa com o Ministro da Educação nós já incluímos o protocolo de alimentação saudável e pretendo então que haja uma, nas escolas, uma orientação tanto para a razão pela qual a merenda vai estar naquele formato novo da alimentação saudável, para que as crianças levem essa informação para dentro das suas casas, quanto a quantidade de açúcar, sal e de alimentos em natura. E também vamos ter que ensinar um pouquinho as crianças a elaborar esses alimentos para que elas ao longo da sua vida tenham a prática de descascar em vez de desembalar. E a intenção também é fazer com que todos os alimentos pagos com dinheiro público sejam saudáveis como os oferecidos nos restaurantes populares e cestas básicas. Vamos precisar de uma interação muito forte porque as merendas, a merenda escolar muitas dessas alimentações que nós patrocinamos são por estados e municípios, não diretamente pela União. Então é preciso que haja um entendimento amplo da necessidade da mudança de hábito para que a gente possa ter sucesso nesse patrocínio que estamos fazendo. Aqui, de forma impositiva, para licitações públicas terão que... Esse protocolo fará parte das condições para o fornecimento através do vencedor da licitação mas vamos também precisar que esses alimentos colocados à disposição das pessoas sejam consumidos, sejam aceitos pela população. E falando sobre cuidados com alimentação e a saúde quem sofre com intolerância ou alergia à lactose vai ter mais facilidade na hora das compras. Uma lei sancionada esta semana obriga os fabricantes a informar nos rótulos de forma clara a presença da substância na composição dos produtos. As letras são tão pequenas que fica muito difícil ler os ingredientes de alguns rótulos mas algumas substâncias adicionadas em produtos industrializados podem levar a graves complicações em pessoas alérgicas ou intolerantes. O pequeno Bernardo tem intolerância à lactose desde bebê. O que eu ingeria tinha leite e aí eu passava para ele por meio da amamentação. Quando ele tinha uns 4 meses ele começou com as cólicas e tinha também problemas na pele assim, né? Umas... uns eczemas. Bárbara conta que desde que o filho parou de mamar ir ao supermercado se tornou uma tarefa complicada. Nem sempre aparece no rótulo o que que tem e o que que não tem leite. Eu vou muitas vezes a lugares específicos que vendem coisas mais naturais e produtos mais naturais e veganos às vezes. Pessoas com alergia ou intolerância à lactose vão ter mais facilidades na hora de ir às compras. Uma lei sancionada nesta terça-feira obriga os fabricantes a informar no rótulo das embalagens e de forma legível sobre a presença da lactose na composição dos produtos. Nas prateleiras dos supermercados a frase não contém lactose é cada vez mais comum. Mas o contrário, a presença do leite não é muito fácil de ser encontrada. E o leite está presente em produtos que muita gente nem imagina. Tem vários produtos até salsicha, presunto que pode ter o açúcar do leite a lactose. Então daí a importância de sempre o paciente ou quem tem intolerância ou quem tem alergia alimentares que ele veja no rótulo. E agora com essa rotulagem dos alimentos vai ficar realmente mais fácil do consumidor realmente ter acesso a toda a informação necessária. Os fabricantes têm 180 dias para se adaptarem às novas regras. E a preocupação em garantir que as pessoas saibam exatamente o que estão consumindo está cada vez maior. Para que os rótulos de alimentos sejam precisos a Embrapa oferece um guia que orienta agroindústrias e pequenos produtores a rotularem os alimentos da maneira correta. O marido fatia a funcionária organiza e a esposa embala todos juntos cuidando do negócio da família. Eles são experientes no assunto estão entre os primeiros a plantar pupunha aqui no Distrito Federal. Mas nem sempre foi assim. Há 12 anos quando tiveram a ideia de vender palmito em conserva tiveram que aprender tudo do zero. Antes eles plantavam cenoura, beterraba e outras verduras. Quando chegou a vez da pupunha tiveram que mudar tudo e transformaram o negócio da família em uma agroindústria. Construíram esta área de processamento contrataram mais gente e tiveram que cuidar da embalagem em especial do rótulo. Os rótulos dos palmitos Altoé estão todos certinhos. Quem diz não sou eu é a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. Para poupar o tempo e ajudar os agricultores familiares que ainda estão começando a Embrapa lançou o Manual de Rotulagem de Alimentos. O rótulo hoje pela legislação de rotulagem ele precisa de informações verdadeiras e que não levem o consumidor à confusão. Pensamos no manual porque nós pretendemos fazer também apoio continuar nesse apoio em treinamentos entre palestras que a gente dá acompanhamentos para esse produtor sobre o rótulo. Isso é muito importante porque tem muita gente que não sabe que tipo de informação você tem que passar no rótulo e aí acaba a pessoa fica sem saber o que ela tem que colocar naquele rótulo. É importante saber disso aí. Produzir um rótulo não é tão simples porque são muitas informações obrigatórias validade, tabela nutricional, nome do produtor é obrigatório até mesmo informar se o produto contém ou não glúten. A Eliege acredita que o manual vai facilitar a vida dos pequenos produtores. Se eu tivesse essas orientações antes com certeza eu já tinha feito tudo certinho desde o primeiro rótulo. A gente ao longo dos anos teve que fazer várias modificações. O manual pode ser acessado no portal da Embrapa. O endereço é www.embrapa.br Nós ficamos por aqui voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.